Falamos de literatura infantil e a gente segue nesse assunto, mas agora com foco em inclusão. Nada melhor do que falar de acessibilidade e inclusão para crianças de forma divertida, acessível, lúdica. Essa é a proposta do livro Autismo Explicado para Crianças, escrito pela ativista autista Cacá e ilustrado pelo filho dela, o Matheus, ambos do espectro do autismo. A obra busca incentivar o leitor a abraçar a diversidade e a praticar a inclusão desde cedo. Para conhecer mais sobre essa iniciativa, eu recebo agora a Cacá. Boa tarde, Cacá. Bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Que prazer estar aqui com vocês. Você é blumenauense e já começou há um tempo na internet a falar do tema, né? Quando que te despertou começar a falar sobre autismo? Quando o Matheus tinha um ano e nove meses, a gente recebeu o diagnóstico e a gente ficou bem perdido, né? Então, o nosso primeiro médico não nos deu muita orientação de como estimular. E eu buscava na literatura, na internet, informações de como que eu poderia estimulá-lo, né? Tudo que eu lia era autismo não tem cura, autismo não tem cura. Mas depois de seis meses, a gente ouviu uma segunda opinião de um super profissional lá em São Paulo, do Einstein e tal, e ele falou em aba. E eu fui pesquisar na internet e não encontrava nada, eu só encontrava umas coisas bem horríveis. Daí, tá, mas se o médico tá mandando fazer isso, tudo bem. E a gente começou a fazer e era muito diferente daquilo e a gente viu o desenvolvimento do Matheus aflorar. O que que é o aba, pra quem tá pegando a nossa entrevista agora? Sim, a aba é a análise do comportamento aplicado, é uma ciência que analisa o comportamento humano pra melhorar os comportamentos inadequados, né? Diminuir, se possível, extinguir, então, birras, gritos, choros. E estimular comportamentos esperados, desejados. Então, a criança que tem um atraso na fala, estimular a fala dela. Uma criança que tem, né, não consegue interagir direito, tem dificuldade pra interagir. Então, é uma forma de a gente estimular essa interação. Então, é toda uma ciência e é um protocolo mundial, tá? É um consenso de que é recomendação da Organização Mundial de Saúde, da Sociedade Brasileira de Pediatria. Enfim, não tem dúvida que é o que melhor funciona pro autismo. Quando você recebeu o diagnóstico do Matheus, que é o teu caçula, você já era mãe. A maternidade virou, você tava com total foco, então, pro tratamento e desenvolvimento do Matheus, né? Totalmente. E o mais maluco é porque, assim, eu já era meu segundo filho, né? Já tava ali quase beirando os 40. Então, assim, eu me considerava uma ótima mãe e eu tive que abrir mão de tudo pra começar pra estudar a aba, pra entender o que a ciência dizia, né? O que a ciência nos ensinava, porque existem profissionais que se dedicam a vida inteira pra estudar aquilo que realmente funciona, né? Então, eu tive que abrir mão dos meus conceitos de educação, daquela educação do passado, né? Porque a nossa educação, né? Aquela educação ultrapassada, como que era? Quando a gente fazia tudo certinho, não fazia mais do que obrigação. Então, escovou os dentes, foi dormir, fez a tarefa, não faz mais do que obrigação. E quando a criança faz uma coisa errada, castigo, bronca, palmada... Poder naquela criança, né? Isso. Esse era o modelo que a gente recebeu. E a aba é completa... Ou seja, essa educação, ela valorizava os erros da criança. E a aba é o contrário. Ela valoriza os acertos. Então, a gente sempre vai estar estimulando... Comemora e incentiva os acertos. Isso. E como o autismo é justamente um déficit na socialização, muitas vezes só dizer... Ai, que lindo, filho! Pode não ser reforçador o suficiente. Então, muitas vezes, você tem que trazer reforços externos, coisas que a criança goste, pra esses momentos, pra que ela faça mais aquele comportamento que a gente espera. Enfim, é toda uma série de técnicas que são muito legais e que as próprias mães podem aplicar em casa. Aí, Cacá, você começou a se desenvolver nessa área, divulgar na internet. Matheus, tá com que idade agora? Dez. Dez anos. E aí veio o lançamento do livro no mês passado, que é o mês do autista, né? Vamos mostrar pro pessoal. Então, o autismo explicado pra crianças, que foi escrito pela Cacá, ilustrado pelo Matheus, mas também teve participação da tua mãe, né? Sim, ela que fez a edição de arte, ela é artista digital, então, são três gerações aí envolvidas nessa obra que busca estimular a diversidade, a inclusão, ensinar os direitos, né? entender que cada um faz uma... é uma peça de um quebra-cabeça, que é importante, né? Cada um ser diferente, que isso não é ruim. E muitas vezes, pela falta de conhecimento, as pessoas podem ter um preconceito com o autismo, né? Então, ali a gente explica o que é o autismo de forma ilustrada, porque a melhor arma, eu sempre digo que a melhor arma contra o preconceito é a informação. E aí eu percebi que, além das ilustrações, além do texto, tem algumas dinâmicas, porque o livro, ele, é, claro, pra famílias que tenham criança com diagnóstico, ou adolescente de autismo, mas pra qualquer criança, né? Principalmente, assim, que possa reconhecer, respeitar essas particularidades, né? Exatamente, porque muitas vezes a gente vê famílias interessadas em incluir, né? E mostrar pros filhos a importância da aceitação dos coleguinhas na escola. Só que muitas vezes essas mães não, ou professores, não sabem como. Porque não sabem o que é o autismo, não sabem como explicar o que é o autismo. Então, o livro tem esse sonho de levar, e fora que as crianças são o futuro. Se a gente conseguir acabar com o preconceito das crianças, o futuro tá garantido, né? É verdade. E aí, Cacá, você percebeu, então, que o livro poderia trazer essa informação a mais. Aqui a gente tá vendo até, tá vendo algumas imagens aí do trabalho que a Cacá vem desenvolvendo ao longo dos anos. E quando você recebeu o teu diagnóstico, Cacá, como que foi receber também a notícia de que você tinha o transtorno, tem o transtorno? Foi completamente diferente do diagnóstico do Matheus, né? Porque quando eu recebi o dele, foi assustador. A gente não sabia como seria o futuro dele, porque ele teve muitos atrasos. Então, hoje em dia, a gente, com o ABBA, a gente conseguiu recuperar todos os atrasos. Mas, enfim, eu não sabia o que esperar. Não conhecia nada sobre o autismo, né? Isso foi em 2014 o diagnóstico dele. Tudo que eu pesquisava, eu só encontrava que não tinha cura. E hoje em dia, eu sei, não tem cura. Mas tem tratamento para os atrasos, né? Então, já o meu diagnóstico foi maravilhoso, porque me respondeu um monte de coisas da vida inteira. Eu percebia que eu era diferente, que eu tinha algumas dificuldades. E o diagnóstico das meninas, ele é muito mais difícil, porque a gente é campeã em uma coisa que a gente chama de masking, que é mascarar os sintomas. Máscarar os sintomas. Então, muitas mulheres podem ter e não estão diagnosticadas. Isso. Os últimos estudos, porque de acordo com os dados, até dos Estados Unidos, do CDC, que é o órgão dos Estados Unidos da Saúde, são diagnosticados quatro meninos para uma menina, né? Quatro para um. E os estudos recentes, eles mostram que, na realidade, é um para um, né? A cada quatro meninos, então, que são diagnosticados, tem três que não foram. Então, por quê? Porque as meninas têm mais habilidade, mas isso não quer dizer que não tem um custo. A gente tem um custo na saúde mental. Então, muitas vezes, as meninas vão receber o diagnóstico só por causa de uma ansiedade, de uma depressão. E, na verdade, eu sempre digo, ter uma filha ansiosa é maravilhoso, porque ela vai estar sempre com a tarefa em dia, ela vai cumprir tudo corretamente. É olhar o lado positivo, mas precisa ter o acompanhamento, né? Só que o que está passando por dentro dela, né? Uma mente ansiosa, acelerada, não é legal. Uma hora pode pesar demais, como foi o meu caso, que eu fui atrás do diagnóstico porque eu tive um burnout, né? Então, passou já mais de um ano, eu ainda estou em recuperação. Hoje em dia é bem melhor, mas eu cheguei, assim, num ponto que eu não conseguia levantar da cama. Hoje você alerta, então, para esse diagnóstico desde cedo, para essas orientações desde cedo, por exemplo, com o livro, e também, então, levando o teu exemplo para outros adultos, né? Exatamente. Esse é o objetivo, né? Levar a informação, as pessoas tomarem consciência da importância da diversidade, quebrar, muitas vezes, conceitos ultrapassados, porque a ciência foi mudando, os próprios DSM, que é o guia dos médicos, né? Das doenças, dos transtornos, ele foi ampliado. Antes, autismo eram só os casos mais graves. Então, o meu, por exemplo, que não tem atrasos, antes era Asperger, era um outro diagnóstico separado de autismo. Infelizmente, a gente tem muitos médicos que mesmo o autismo com atrasos ainda não conseguem fazer diagnóstico. Então, é uma necessidade pública de tanto o pessoal, né? Os profissionais da saúde e da educação estarem mais, conhecerem mais sobre o autismo para a gente ter um diagnóstico mais cedo, porque quanto antes a gente intervir, melhores os resultados, né? Sem dúvida. Cacá, onde que a gente encontra o livro? Na Amazon, em todos os sites online, de vendas online. No teu Instagram também? No meu Instagram tem o link lá da venda, que é arroba autismo cacá. Autismo cacá. Obrigada pela conversa, obrigada pela presença aqui no Ver Mais. Eu que agradeço, adorei estar aqui com vocês.